Juliana Marcoir, uma tremenda oferta pra você, linha de bolsas, pastas e malas, várias cores pra você, até 20% de desconto em 6 vezes sem juros e você não pode perder não. Presta atenção aqui, blazer feminino, 6 parcelas de 25 reais, tá super charmoso. E a jaqueta feminina também tem várias cores pra você escolher, 6 parcelas de 17 reais, uma variedade muito grande de cores e modelos pra você escolher aqui, só nos shoppings Arikanduva, Penha Shopping Internacional de Guarulhos, Shopping Metrô Tatuapé e é 2, 2, 3, 6, 5, 7, 7. Juliana Marcoir neste Natal pra você.